Duda Beach aqui na Alfa. Oi, que maravilha. Que prazer te receber. Prazer meu. Que legal que você tá aqui. Poxa, eu tô muito feliz também. Duda, acabou de fazer um showsaço no Rock in Rio. Como é que tá essa vida de palco, de estrada, de festival, show? Muito corrida, mas eu também tô muito feliz, né? Tô fazendo o que eu amo, tô subindo nos palcos. O show do Rock in Rio foi muito emocionante pra mim. Muito legal você falar sobre ele, porque foi um show que eu me preparei desde o momento que eu recebi o convite. Então, foi muito lindo subir ao palco, né? Numa quinta-feira, três e meia da tarde, tá lotado de gente pra me ver. Foi muito emocionante. Que massa. E qual que é a parte mais legal de ser artista, assim? O que você mais gosta de fazer? É produzir um álbum? É fazer show? Com certeza. É encontrar o público na estrada? Fazer clipe, que você também faz uns clipes muito legais. Verdade. Olha, tudo isso que você falou, eu amo fazer, né? Fazer música é a coisa que eu mais gosto. Entrar no estúdio e ficar lá, poxa, e se botar isso? E se for isso? Porque é tipo, é como se fosse montar uma coisa que vai pro mundo, né? Assim, então é muito gostoso o processo de compor. De, ah, eu vou tirar isso, vou colocar aquilo. E fazer show também eu amo, porque é o momento que a gente celebra essas canções que nasceram no estúdio, né? É o momento que a gente vai, encontra com os fãs, ver qual é a música que tá batendo mais, que eles curtem mais. É muito gostoso. Acho que essas duas coisas são meu top 2 aí. Sim. O Sinto Muito e o Te Amo Lá Fora, que é do ano passado, é recente ainda, eles têm uma sonoridade um pouco diferente. Você já tá pensando num próximo trabalho? Com certeza. E o que o pessoal pode esperar? Olha ele querendo spoiler aqui. É, mas é uma coisa que vai ser totalmente nova, assim. Eu sou uma pessoa que gosto muito de marcar essas eras, né? Da forma que é, da forma que vem pra mim também. Então, eu sinto que esse terceiro disco é uma coisa nova, é uma coisa que eu não fiz ainda. Até em termos de letra, assim, eu tô tentando explorar uns outros lados da Duda Beat, que não só a sofrência. Que eu amo. Que muita gente ama. Eu amo também. Vai ter ainda, gente. Mas eu quero botar umas outras coisas, assim. Umas outras misturas. Expandir um pouco mais, né? Em questão de ritmos e tudo isso, assim. Legal. O clipe de Nenhum Pouquinho, ele foi um marco, né? Na sua carreira. Eu acho até que ele elevou o nível, assim, das produções brasileiras. Como é que vocês pensaram desse conceito? É difícil fazer um clipe como esse? Você pretende fazer mais clipes, assim? Super produções? Primeiro, muito obrigada. Por você dizer isso, assim. Eu não sei se ficou claro para as pessoas. Mas realmente foi um clipe que mudou, né? A era dos videoclipes no Brasil. É um clipe que tem uma história, que conta uma coisa e que é super bem feito, né? Pelos meus parceiraços do Alaska. Eu acho que o que mais rolou nesse clipe, né? No processo do fazer dele, foi a confiança, assim, nessas pessoas que eu tava chamando pra estar comigo. Já era fã do Alaska há muito tempo. Então, quando eles me mostraram o roteiro, eu alterei quase nada, assim. Eu achei demais. Era exatamente isso. Tinha a ver com a história que eu tava contando, não tinha uma lá fora. Então, foi um match, assim, muito poderoso. Meu e dos meninos. Com certeza vão ter mais clipes com eles. Porque, além de amigos, assim, eu sou muito fã do trabalho. É difícil fazer na questão financeira, né, gente? Eu sou uma artista independente. Então, é muito difícil realizar as coisas. Eu preciso trabalhar, ganhar o dinheiro e reinvestir. A minha vida é essa, assim. Sendo muito honesta com vocês aqui. Mas é isso. Eu sinto que cada vez quero mais. Quero trabalhar muito pra poder investir em coisas que vão me dar orgulho, sabe? Que eu vou olhar e vou falar, caraca, que foda que eu botei isso no mundo. Então, eu sinto muito isso, assim, também. Você disse numa entrevista recente que é difícil tocar em rádio aqui no Sudeste. Sim. Qual que é a sua relação com o rádio? Por que você tem essa vontade? E por que você acha que é difícil? Desde pequenininha, eu sou aquela... Eu era aquela criança que, quando ouvia uma música na rádio, corria pra gravar, pra poder ficar ouvindo, assim. Mesmo com um locutor no meio da música falando coisas. E eu sempre ouvia aquilo. Instagram na nossa gravação. E eu tenho essa coisa, assim, com rádio. Porque quando eu era criança, era como eu ouvia música, né? Ou, enfim, eu pedia pro meu pai comprar um CD pra mim. Mas era... Eu sinto que a rádio, ela me acompanhou a minha vida toda, assim. Seja indo pra escola, minha mãe me levando pra escola. Seja dentro de casa. Era a forma que eu ouvia música, que eu me conectava com as canções, assim. Então, é... Por isso que ela é tão importante pra mim. Porque eu sei que a rádio tem o poder de chegar em lugares que a internet ainda não chega. Por exemplo, sabe? Sentir uma resistência das rádios do Sudeste, principalmente comigo. Não tenho como te dizer o porquê disso. Talvez porque minha música tem elementos demais. Que foi uma coisa que eu ouvi muito das rádios do Sudeste. Mas é música brasileira. É música popular brasileira o que eu faço, sabe? São elementos do Brasil, assim. Então, também nunca entendi muito isso. E hoje estar aqui, por exemplo, conversando com você dentro de uma rádio, pra mim, é uma vitória gigante, assim. Sabe? É saber que esse meu protesto, né? Essa rebeldia aí de falar nas entrevistas. Que eu sentia falta que as minhas músicas tocassem na rádio. E agora as rádios estão prestando atenção em mim. É muito maravilhoso, sabe? Me faz acreditar que eu tô conseguindo as coisas, sabe? Mesmo que seja falando o que eu penso, assim. Expondo as minhas dores também. Eu acho que isso é super importante. Então, eu acho que a resistência vinha daí, assim. De certa forma, eu acho que era disso, assim. E pra além disso, assim, eu acho que a rádio, ela tem uma função muito maravilhosa de apresentar o novo à população, né? E de mostrar mesmo. Não educar. Educar não é a palavra. Mas de apresentar coisas novas, sabe? Fazer com que as pessoas... Isso chegue na vida das pessoas. Isso é muito maravilhoso. Então, acho que é por isso que eu quis tanto tocar na rádio, assim. Porque é um pedaço de mim também, sabe? Que legal. E você já tem parcerias com vários artistas, né? Diana Vitória, Anando Reis, a música que toca aqui na Alfa, inclusive. Há artistas mais alternativos, como o Zay Barra, o Lucas Santana, por exemplo, que não é tão do mainstream. Como é que você recebe essas parcerias? Qual que é o critério pra você aceitar ou não um convite de parceria? E como você chega em outros artistas pra convidar, pra gravar junto? Eu acho que o critério é a canção. Quando você tem uma boa canção, independente se a pessoa é do mainstream ou não, não importa, assim. O que importa é colocar aquela canção no mundo. Aquela canção precisa existir, sabe? Eu acho que em tudo no meu trabalho, a canção é o grande sol, sabe? Em todos os sentidos. Seja pra me expressar através das roupas, pra me expressar através da dança ou de outras coisas, a canção é que ela norteia tudo isso, assim. Eu sinto isso. E chegar em outros artistas, eu vou com a cara e com a coragem, né, gente? Eu vou lá... O famoso direct do Instagram. É, o direct, é. Manda uma mensagem pelo WhatsApp. Fala, posso te ligar? Poxa, tenho essa canção. Se você não gostar, tá tudo bem. Porque eu também acho que a gente... Ninguém é obrigado a nada, né? Então, eu acho que a gente também tem que chegar com a humildade de... Se a pessoa não quis, tá tudo certo. Isso não vai fazer com que a nossa relação mude. Claro que não, entendeu? Mas a gente tenta, né? E aí é isso. A gente vai tentando, vai pedindo e... Se aceita, a gente fica feliz pra caramba. Eu acho que é assim. Com verdade e honestidade mesmo. Legal. A gente tem aqui o vídeo de um fã seu... Ah, que tudo. Que mandou uma pergunta pra você. E aí a gente vai colocar agora na tela esse vídeo pra rodar. Vamos lá. Oi, Duda. É um prazer falar com você. Libriana, assim como eu. Eu do dia 6, você do dia 8. É dia do meu pai. Bom, vamos lá. Eu tenho curiosidade em saber como é o processo de composição das suas músicas. Como a sua história de vida reflete. E eu queria saber especificamente da música Bichinho. Como ela aconteceu. Ai, que tudo. É Diego o nome dele. É Diego. Diego, você nasceu no dia do aniversário do meu pai. Então, com certeza, a gente ia se dar super bem. Porque eu sou apaixonada pelo meu pai. Ele é maravilhoso. E adorei sua pergunta sobre composição. É uma coisa que não perguntam muito. E é muito legal falar sobre isso. Eu tenho alguns processos de composição, assim. Às vezes, a música vem inteira pra mim, no meu ouvido. Às vezes, eu brinco assim. Ah, é um anjo soprando no meu ouvido. Às vezes, vem. E eu já anoto, gravo no celular. Outras vezes, eu sento na intenção de escrever uma música com um tema. Agora, eu quero falar sobre isso. E a Bichinho, que você perguntou, nasceu assim. Um grande amigo meu veio falar comigo. A Bichinho não existia, tá, gente? Ela foi a última música que foi composta pro Sinto Muito. Pro álbum. E um grande amigo meu chegou pra mim e disse assim. Olha, eu acho que você deveria escrever uma música que fala sobre curtição. Sobre um amor mais desapegado. Tá muito sofrência esse disco. E eu me lembro que eu falei, ok. Guardei essa informação, fui pra casa. Dois dias depois, eu voltei com a Bichinho pronta. E ele ficou passado, assim, sabe? E o Tomás também. Ficaram assim, cara, não acredito. Eu fiz, pois é. Escrevi. Não era isso que você queria? E ele, porra, foda. Então, nascem de diversas formas, assim. Seja por um desafio de um amigo. Seja por uma intenção que eu queira colocar ali naquela canção. Ou simplesmente tomando banho. Tomando banho é um momento que vem muita canção pra mim. Muita, muita, muita. Eu ia perguntar qual que era a situação mais estranha que você... Que já surgiu uma ideia de música. Ah, tomando banho sempre vem. Porque é um momento que eu tô muito comigo mesma, relaxada. Mas eu também tenho feito muitas imersões, né? Com os meus produtores. A gente aluga casa, seja na praia. Dessa última vez, agora, o terceiro disco foi na praia. Então, já vai vir um clima diferente. Mas a última vez que eu tinha lá fora, a gente foi pra Serra do Rio de Janeiro. E passamos 15 dias lá. E a gente mergulhou nisso. E eu, todo dia, escrevi uma canção. E grandes canções nasceram lá, né? Enfim, Meu Piseiro nasceu lá completamente. Tu e Eu também. Enfim, tantas outras. Você já falou em várias entrevistas que você sentia que o Sinto Muito ia explodir, né? Mesmo antes de você escrever Bichinho, então? Que foi a música que mais projetou o álbum. Eu tinha muita certeza. Eu tinha muita certeza. Porque é muito honesto aquilo ali, meu. É muito verdadeiro. Era o momento que eu tava vivendo. E eu sempre pensava assim, poxa, todo mundo vai se identificar com o que eu tô falando. Porque todo mundo já sofreu de amor. Então, sempre vinha isso pra mim, assim, de uma forma muito forte. Então, quando eu botei no mundo, eu falei assim, cara, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Vai ser um grande sucesso. E eu vou arrasar. E eu tenho até uma história com a Roberta Martinelli, que eu amo, sou apaixonada. Adoro também. Que eu fui numa gravação, né, do Cultura Livre, do Castelo Branco, que é meu amigo. E eu tava lá de espectadora, só assistindo. E aí eu cheguei pra ela e falei assim, olha, meu nome é Duda Beat. Ela sempre cita isso nas entrevistas. Meu nome é Duda Beat e daqui a uns dois meses eu vou lançar meu álbum. E vai ser um grande sucesso. Então, preste atenção nisso. E ela disse que ficou assim, gente, assim, ousada essa menina chegando aqui. E aí, tipo, três meses depois ela disse que ouviu o disco, se apaixonou. E todas as vezes que eu vou lá no Cultura Livre, ela fala sobre isso. Sobre como eu cheguei com tanta certeza, assim. Então, acho que isso também é uma coisa, né? Essa coisa do poder da mente, de você projetar e colocar no mundo o que você pensa, o que você acha. As coisas vêm pra você, assim. Que demais. E rolou um encontro recente seu com Caetano Veloso, né? Sim. Como é que foi esse dia? Foi muito maravilhoso. Caetano é um artista que é muito generoso. Ele sempre abraça o novo. Isso é muito legal, sabe? A gente cantou algumas vezes juntos já. Cantei no Rio de Janeiro há pouco tempo com ele. Cantei no Noma de Festival aqui em São Paulo. Foi muito legal, né? Mas eu acho que esse match de nós dois, assim, se deu a partir do momento que ele colocou meu nome na canção dele. Que foi pra mim, assim, uma coisa que eu nem acreditei. No dia que eu recebi a notícia, que foi o dia que saiu o disco, um pouco mais cedo, a galera da equipe dele falou assim, ó. Vai sair uma música que o Caetano cita você. E eu assim, não. Não é possível. Tô acreditando. Poxa, que maravilha, né? Só acredito vendo. Eu vendo, não acredito. Só acredito vendo, é. Não acredito. E aí, eu me lembro que eu liguei pra minha família inteira. E liguei pros meus pais. E liguei pra minhas amigas. E falei, ó. Hoje de noite, presta atenção. Vai sair uma música que se chama Sem Samba Não Dá. E tem o meu nome lá. O Caetano fala o meu nome. E aí, foi muito louco. Porque a galera da equipe dele falou assim, olha. Quando você não escuta a música, quando você ouvir a música, você bota pra gravar que a gente quer ver a sua reação. E eu botei pra chorar, assim. Eu tenho esse vídeo, eu chorando. Tipo assim, cara, eu não acredito nisso, sabe? Então, foi muito maravilhoso, assim, né? Tipo, foi uma chancela incrível de uma artista que é um dos maiores do país. Falando sobre mim, sabe? Falando que eu sou o novo e que vale a pena esse novo, sabe? É muito lindo. Que responsa também, né? É, nossa, nem fala. Duda, eu queria saber o que nunca te perguntaram numa entrevista e que você gostaria de falar. Nossa, que difícil essa pergunta. O que nunca me perguntaram na entrevista que eu gostaria de falar. É... Me pegou um pouco de surpresa aqui. Acho que nunca me perguntaram isso. O que nunca te perguntaram. Eu acho que talvez como é o dia a dia de uma artista, que as pessoas não têm muito noção disso. Nunca me perguntaram sobre isso. Se eu pudesse responder, é muito maravilhoso, mas é muito doloroso também, assim. A gente passa por altos e baixos, assim. E isso também é muito importante pra nossa composição, sabe? Eu sinto que hoje em dia a gente tá num mundo que não se tem tanto ócio criativo, né? A gente tá sempre ali conectado, vendo mil coisas acontecendo. E uma das coisas mais importantes pra um artista é ter ócio criativo, por exemplo. Então, eu sinto que esses momentos, quando eu tenho, quando eu invento uma imersão e falo assim, olha, minha agenda tá fechada por dez dias, porque eu preciso fazer música. Todo mundo que tá ao meu redor respeita muito isso. Isso é muito bacana. Porque a grande fonte do meu trabalho não é publicidade, não é minha imagem, é a minha canção, sabe? E isso tem que ser colocado em primeiro lugar. Então, eu sinto que hoje em dia o mundo, ele tá com tanta pressa de mil lançamentos e de mil coisas que a gente para um pouco de respirar, sabe? No presente e de ter ócio criativo pra criar. E que é fundamental na vida de um artista, assim. Então, se eu pudesse hoje falar sobre alguma coisa que me incomoda e que toca num lugar diferente no meu coração, seria sobre isso, assim. Sobre essa urgência do mundo e sobre eu respeitar o meu tempo, assim, como artista de entregar as coisas que eu sinto que tá na hora de nascer, sabe? Acho que é isso. É, eu fiquei até sem graça agora de fazer a minha próxima pergunta, porque eu ia perguntar se você já tem previsão de um novo álbum. O Te Amo Lá Fora é super recente, do ano passado. Você tá em turnê, mas não é pressão. Eu prometo, é só pros fãs terem uma... Sim, sim, sim. E muita gente tem me feito essa pergunta e eu tenho respondido que eu tô curtindo muito, curtir o presente. Mas, gente... Tem muita estrada ainda, né? Tem muita coisa pra fazer. Eu lancei o Te Amo Lá Fora num momento que a gente tava em pandemia. Então, eu demorei uns seis meses, mais ou menos, pra eu poder começar a tocar ele, né? No mundo. Botar ele no mundo. Então, eu nesse momento tô, assim, muito vivendo a história dessa turnê do Te Amo Lá Fora inteira. Esse ano inteiro. Mas podem ficar tranquilos, porque feats estão pra chegar. Inéditas estão pra chegar. Disco novo ano que vem. Quero lançar em 2023, meu disco novo. Que tá com uma coisa, uma pegada mais totalmente diferente. Não vou falar muito, né? Porque as coisas podem mudar, mas que eu já estou fazendo e que eu tô curtindo muito fazer. Então, é isso. Mas podem ficar tranquilos, que esse ano ainda tem coisa pra sair. Tem feat pra sair, tem inédita pra sair também. Então, eu ouvi feats pra chegar. Eu sei que você não vai querer falar um nome, assim. Mas alguém de que gênero? Alguma coisa assim somada. Olha, tem três feats pra sair. Dois são com duas bandas. E um é com uma artista solo, que é a Pabllo. Todo mundo já sabe disso, né? Todo mundo me questiona sobre esse feat. Porque tem dois anos que a gente fala sobre isso aí, Pabllo. Vai vir. Vai vir. Vem aí. Vem aí. Não dá pra saber quando, mas vai vir. Já tá pronta a música. A música é muito legal. E esses outros dois artistas, que são bandas, que eu admiro muito. Também devem chegar por agora. Aí, uma coisa meio outubro, novembro, dezembro. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Porque são artistas de diferentes nichos, assim. Completamente mesmo. A Pabllo é de um nicho. A outra banda é de outro nicho. E a outra é de outra coisa também. Mas que todo mundo vai adorar, sabe? Eu acho que isso que me torna uma cantora pop, assim. É eu conseguir conversar com tantos nichos diferentes, sabe? E todo mundo conversar comigo também. Então, acho que vocês vão adorar. Essas são composições suas? Essas parcerias? Ou são parcerias mesmo? Duas têm composição minha. E uma, não. Uma eu só entrei de intérprete e dei aquele meu toquezinho. Mas duas eu canetei. Em duas eu... Tem coisa minha ali. Duda, eu queria te agradecer por vir aqui. E eu queria dizer que a gente quer muito mais você aqui na Alfa. Eu vou até fazer um convite aqui publicamente. Pra você participar do nosso Alfa Sessions. Que é um programa que os artistas vêm aqui. Tocam no nosso estúdio. Já tá convidada. A gente só vai marcar a data, então. Vamos marcar a data, porque eu venho, óbvio. Quero muito isso. E quero te dizer também que eu sou do time de tocar mais o Da Beat no rádio também, tá? Eu faço essa campanha aqui dentro. Muito obrigada. Tô tentando. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu fico muito feliz. Muito, muito feliz. E é isso. Cada vez mais eu quero que mais gente tenha acesso à minha música. Não por causa de número, nada disso. Mas pras pessoas terem acesso ao que eu quero dizer. Ao que eu tenho a dizer, sabe? E isso tocar elas da forma que for. Eu acho que bolo de rolo, assim... Dá pra tocar... Em qualquer lugar, gente. Em qualquer lugar. É a minha preferida. E o clipe também é lindo. O clipe é lindo. O clipe eu tava, né, bem no comecinho ali da carreira. É bem lindo mesmo. Duda, muito obrigado. Obrigada a você. Adorei. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti